Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso de editor Nano e hoje a gente vai falar sobre teclas de indentação e comentário mais uma vez essa parte também é mais voltada para a parte de programadores que gostam de brincar com o código, deixar bem indentado e tal então essa aula é bem interessante para você e quem sabe você que não é programador venha a ser futuramente e já vai saber como usar essa técnica aí de indentação e comentário lembrando que na parte do comentário aqui o Nano está mais para Shell por exemplo ou, deixa eu ver aqui um script, vou botar o Ropebox aqui aí, no Shell aqui por exemplo, ele usa como comentário essa tralha né, ou esse jogo da velha, ou essa hash então, linguagens que usam esse cara para comentário é bem-vindo aqui no Nano se for outro tipo de linguagem que usa por exemplo a barra ou algo assim já não vai dar muito certo para comentar mas vale aí a dica para você primeiro passo, indentação todo programador sabe que indentação é muito interessante para o código né, ele deixa mais visível as coisas, por exemplo aqui ó, deixa eu fazer bom, aqui ó, isso aqui é indentação, para você que não é programador isso aqui está bem indentado, né por exemplo aqui ó, isso aqui é um loop for, tá de, ele faz a interação ali ele intera né e aqui embaixo, imagina que aqui embaixo tivesse assim gente ó ó, se tivesse assim, tudo assim ó olha que coisa feia que ia ficar não ia dar para ver nada, né olha só se tivesse assim, olha que estranho que ia ficar né é por isso que veio a indentação a indentação serve para melhorar essa a visualização para o programador, tá aqui no Nano, como que eu faço para indentar, tá é com tab aqui que identa, né a gente pode usar o tab ou uma sequência de teclas aqui também deixa eu botar aqui para o lado então primeira vamos dizer que eu quero indentar, né fazer a indentação deixa eu botar aqui primeiro aqui ó, eu quero fazer dessa linha então Alt e Chaves, tá abre Chaves, olha lá ó ele vai recuar, tá opa, Alt Shift Chaves, perdão ó, ele recua e Alt Shift fecha Chaves ele avança, olha que legal e ele dá tab, ó, né ó, recua e avança, tá então tem que apertar o Shift porque ele precisa aqui do deixa eu voltar aqui ele necessita aqui do da Chaves, né então as Chaves aí normalmente ela está presente aí onde está o colchetes, tá então Alt a gente sabe que é M mais Shift mais abre Chaves, tá ele recua, né recua indentação, tá da linha e Alt mais Shift mais fecha Chaves ele avança e dentação fechou? então é bem melhor assim, né ó, voltei aqui porra, eu quero indentar eu quero avançar como que eu faço? fecha o Chaves Alt Shift fecha Chaves ó, identa retorna, recua Alt Shift abre Chaves recua, né aqui ó, no If aqui, o If está certinho eu quero avançar Alt Shift fecha Chaves ó, ele avança aqui vamos botar aqui também e aqui pra indentar bem bonitinho, né Alt Shift fecha Chaves aqui está certinho do Loop também tá então é bem melhor assim, né imagina se eu não indentasse aqui tá, ó por exemplo If se o arquivo aqui por exemplo gf.txt existe então eu vou deixar tudo assim, tá rmgf.txt então apague esse arquivo vou botar aqui arquivo apagado com sucesso isso aqui é a parte da programação em Shell tá tem um curso aqui de programação em Shell se você quer aprender comigo tem um cursinho aqui, tá experiência aí desde 2005 então 13 anos de experiência em programação em Shell que eu tenho é aqui eu vou redirecionar ambas saídas para Dev Nu só pra não sair nada na tela e retornar isso aqui, tá então assim aqui se deu certo ele imprime essa linha de código tá vou deixar assim tá então eu quero indentar esse bloquinho de código então Alt, Shift fecha a chave ele avança, né ele avança aí essa linha, tá então já fica mais indentado né ó quero botar pro lado e assim vai né o while vou botar um while aqui por exemplo um loop while, né do Don ó voltou e Alt, Shift fecha a chave avança né avancei um tab Alt, Shift fecha a chave avança um avança outro Alt, Shift fecha a chave vamos supor que eu preciso botar aqui também Alt, Shift fecha a chave e Alt, Shift fecha a chave vou botar aqui também e assim eu vou indentando tá bem interessante, né Alt, Shift abre chaves ele recua bacana, né então esse é bem interessante tá professor como que eu faço aí pra botar como um comentário aqui por exemplo né lembrando que em Shell aqui essa tralha, né esse jogo da velha aqui ele é um comentário aqui em Shell outras linguagens também usam essa tralha aí como é um comentário então a linguagem que usa vai ser bem vinda aqui no ano como dito no início do vídeo eu quero entender eu quero pegar e eu quero pegar e botar como um bloco aqui como que eu faço aqui pra comentar esse negócio se eu usar aqui as conjuntas de teclas Alt e 3 tá então Alt mais 3 o número 3 deixa eu botar aqui pro lado aqui tá tudo legalzinho comenta a linha atual tá você vai comentar a linha atual tá vamos testar lá Alt eu tô lá no fim da linha tá vendo aqui tá meu bloco de cursora Alt 3 comentou pra baixo Alt 3 Alt 3 Alt 3 Alt 3 quero descomentar Alt 3 tá vendo vamos botar até ali já foi é comenta e descomenta Alt 3 comenta e descomenta também Alt 3 olha que legal não preciso pegar e apertar Shift e o número 3 aqui pra pegar o hash só apertar dependendo de onde eu tô se eu tiver no meio aqui preciso comentar Alt 3 tá vendo Gerson eu quero comentar esse bloco todo aqui lá do case vamos botar primeiro aqui vamos botar do while o meu loop while aqui eu quero comentar esse bloco como que eu faço Alt A pra dar a marcação aqui lembra que a gente já aprendeu isso aqui pra seleção pra selecionar selecionei Alt 3 olha lá Alt A pra selecionar e ele já comentou legal né então não preciso agora deixa eu botar de volta aqui quero descomentar esse bloco Alt 3 descomentei Alt A pra tirar a seleção eu vou pegar lá em cima aqui do case eu quero comentar esse bloco todo aqui do loop Alt A seleção tá selecionado vou jogar lá pra baixo então Alt Bar Alt Bar aqui foi lá pra baixo aperto Alt 3 Beleza Alt A pra tirar a seleção ele até botou mais ele comentou todo esse bloco aqui legal aí não perco o tempo ah eu quero retornar Alt A Alt Bar Barra normal pra baixo Alt 3 pra tirar o comentário Alt A pra tirar a marcação perceba que bem mais tranquilo assim eu quero comentar essa linha aqui Alt A Alt A aqui peraí peraí que não deu certo aqui vou botar onde tava aqui peraí eu quero comentar essa função Alt A levei pra baixo né Alt Alt 3 pra comentar Alt A pra tirar a seleção já comentou o bloco de código aqui quero voltar Jefferson como que eu faço mesma coisa seleciona a linha que você quer o bloco Alt 3 Alt A pra tirar a marcação legal então essa é a aulinha de hoje galera bem tranquilo tá a gente aprendeu a recuar a identação avançar e comentar a linha atual ou um bloco né um bloco ou bloco o arquivo todo a gente depende aí se eu pegar lá de baixo Alt A vou botar pra cima peguei tudo Alt 3 ele já vai ó comentou o meu bloco todo o meu código todo aqui tá quantas linhas ó são 388 linhas ele fez uma paulada só tá vendo ó bem tranquilo tá é isso aí até a próxima aula e foi Tchau 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 Tchau